É cara, quando tu chegar em 19 anos, tu vai ficar porra cara, eu tô velho. É assim que eu tô agora, sabe? Venci 100, venci 100 e perdi 152. Puta vida. Nossa, só em segundo, sei o que, venceu 100 milhões, venceu 34. Conta mod, mano. Meu Deus, só pode mesmo. Bom, bora ver, né? Se não for conta mod, a gente já vai ganhar esse mata-mata aqui. É, tomara que não seja ataque mesmo. Não tem hack no PS4, graças ao amor de Jesus. O que é isso? Já comecei me ferrando. Ah não, comecei me matando, né? Que beleza, hein, psico louco. Porra. Nossa, eu não matei. Venno. Maurício me vim igual. Eu sou fã do Venno desde antes de ele ter PSN. Sai, a psico louco. Olha, meu Deus, calma, cara, calma, ei, 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 eu mata-mata só, calma aí, relaxa. Tu quer um suco, cara? Eu compro suco pra ti, irmão. Ai, morri. Pô, Maracujá, eu já não gosto, mano, mas se tu quer. Eu gosto de suco de caju, caju é like. Ai, que é o laranja. Ah, mirada. Não, 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 deixa ele subir lá em cima. Ai, ai, viado. Maravilhoso, viado. Senhor. Senhor. Muito fraco. Ah, não, 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 meu maluco já cai. Me matou. Nossa, matei só três de lixo. Adivinha quem a gente tá com a liderança. Lixo, lixinho, lixoto. Calma, Maurício. Meu chaco, hoje eu tô pegando o santo aqui, meu irmão. Ah, olha o viado, ele subiu de fininho, ficou caladinho, subindo, foda-se, meu irmão. Ah, não. Não, 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 não. Ele não vai ficar com o tempo. Eu não sei ficar com o tempo. Eu sei, mas às vezes não. Mas às vezes é nem preciso. Se o jogo não já me fixa, já deixa eu ficar com o tempo. Esse jogo é uma porra, cara. Ah, aqui é fora do mapa, se eu não me engano. Ai, o viado escolhido já tá fora do mapa, esse lixo. Bora reeditar o canal dele. Meu chapa, em mata-mata. Em mata-mata, meu chapa, o mais forte sobrevive, né, não? Ah, safado. O Zé Pequeno safado, mano. Eu rolei antes dele, por isso que ele me matou. Mano, ah, não. Não, teu maluco aqui. Morre, morre. Que fede. Ah, você se coloca pro culo, mano. Como assim? Você se coloca pro culo, fica esperto. Eu tô ganhando uma killzinha de boas aqui com o Guns Kill. Mano, é coisa de lixo ficar oculto e mata-mata, na moral. Porra, meu irmão. Que nem o Coisão, assim, o Lorde. O Lorde é a Fernanda. A Fernanda era a pia que matava oculta e usando inimiga. Puta vida, bicho. Porra, mano. Caralho. Porra, eu vou matar o seu beijo, tá? Ah, Deus doce. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus. Quem é que o barcinha tá no fim? Vai dar uma faceira. Meu Deus, tô nele na orelha. Ai, morri, mas eu matei, mas eu matei, mas eu matei o seu beijo. Caraca, meu irmão, a pessoa não entende como é que o Maurício chegou tão rápido no nível de peito, porra. Tô fazendo um beijo. Mano, eu faço muito mata-mata, cara. Muito, 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 mata-mata. Mano, eu tô vendo o maluco lá no meio da maquinha correndo lá, ó. Eu matei o seu beijo, mano. Eu matei o seu beijo. Vixe, é um neguinho que é no fim aqui, ó. Ah, roubaram minha filha, mano. Ai, não. Ai, só aloprado. Mentira, gente. Nossa. Corre nessa... Nossa, cheguei demais. Errou, 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 errou. Ah, não, vou morrer. E corre. Corre, velho, cair. Ah, mano. Muito negu me atirando, foda-se. Vixe lá, tem um noob lá em cima das minhas drogas. Tô sem teleguiado. Droga. Ah, olha onde eu vou nascer, mano. Vai tomar no cu. E eu não posso comprar munição de teleguiado, mas... Ai, meu Deus. Eu errei, eu errei lindamente. Ah, eu tô na cena no meio, cara. Eu tô na cena no meio, ah, meu Deus. Deu uma aqui muito besta pros caras. Toma mais uma. Toma aí. Ele me matou pra mim. Merda. Eu ia falar, não mais morreu agora. Caralho, da onde? Meu Deus. Porra, meu irmão, caralho. Deixa eu dar respaldo pelo menos, porra. Eu vou apanhar um sábio com o camuflado, mano. Porra, meu irmão. Posso nem dar respaldo direito, cara. Já me matando, já. Toma, me matando. Pega aí, Vena. Toma, porra. Ai, errou, 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 errou. Tô puto, tô puto. Ah, mano, volta. Mano, tá vindo de um milhão. Por que você tá vindo de um milhão, meu chato? Violência é pura. Ih, tá pequeno. Tomou lindo a noite, hein? Vamos me zerar, ver que ele fez. Olha, mano. Ah, me deixa aqui, cara. Porra. Nem tentei te matar, cara. Muito foda de ficar em cima. Não, não pode. Eu tô vendo. Essa aí foi like, hein? Essa aí também. E foi like. Puta que parica, mano. Cara, tá. Que bosta. Eu mal nasço os malucos já me fuzi-la. Porra. Gostou, gostou. Eu acabei de sair de lá. Não tinha ninguém lá. E eu vou... Aí o Veno vai me matar, safado mesmo. Deixa eu ficar no meu jardim aqui, né? Pra matar um... Eu tô com essa coisa na cabeça. Porra, Veno. Tô ia levar uma de presente, hein? Otário. Não. Eu nunca vi 10 minutos demorar. E tanto a passar na minha vida. Boa, eu já tenho 2 minutos. Opa. Opa. E te colocou aqui? Ah, desse safado. e isso agora virou tocha humana aqui foda-se e agora assim que não me vissem agora mano porra tem um cara oculto aqui olha é o psico louco nossa o que foi esse cego que vão ter ligado em mim foi o adriuson 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 a vez ele foi depois que o metralhador itima fora não se tira aí meu deus fraco É, prende, sai daí e sai do chão. Uh, double kill. É pequeno e macioso. É agora que eu vou abrir uma vantagem monstra, hein? Nossa, a galera tá querendo... Nossa, eu não matei o Adrisson, mano. Caralho. Jurava que eu ia matar esse porra. Na moral. então ela esperando subir aqui né vai subir não podia dar nem caralho mano cara tá de olho ali porra meu irmão porra cometi suicídio cara que merda aqui há 37 anos de curso meu filho nossa na hora que ele consegue subir lá na outra ele se mata o primeiro e é aí é like é que eu acho que não tem como é like o que eu importo é rp e é like e foda-se meu irmão e aí é e aí yeah e aí e aí